Olá pessoal, nós estamos aqui em Presidente Prudente. Esta é a tropa do 8º BAEP, o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar. Padrão Rota é o 8º BAEP. Tínhamos 5 no Estado de São Paulo nos últimos 10 anos. Agora, em 100 dias, já temos 8 BAEPs. Inauguramos hoje aqui Presidente Prudente com essa valorosa tropa, mas também São José do Rio Preto e a capital de São Paulo que tem mais uma unidade do BAEP. Quero agradecer aqui ao General Campos, Secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Quero agradecer também ao Coronel Salles, que ao lado da sua equipe, de todos que aqui estão representando a Polícia Militar do Estado de São Paulo, treinaram e prepararam 285 homens que hoje começam o seu trabalho à frente do BAEP. A melhor Polícia Militar do Brasil, a melhor Polícia Civil do Brasil, treinados para defender você, para defender os brasileiros de São Paulo. A todos que aqui estão, especialmente a esses que, a partir de hoje, estão nas ruas e no campo para defender os brasileiros de São Paulo, os nossos cumprimentos e o nosso aplauso em reconhecimento ao trabalho que vocês estão realizando. Dirijam a eles uma calorosa salva de palmas. Obrigado. 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 Obrigado.